Muito bem, pessoal! Um abraço! Estamos começando aqui o nosso Abrindo Jogo desta sexta-feira! Se eu estivesse com o Pedrão aqui, meu filho, do lado, ia falar dia de alegria, né, pai? Eu falo, é, dia de alegria! Toda vez que está próximo do sábado e domingo, ele fala, sexta é dia de alegria, né, pai? Eu falo, é, dia de alegria! E, outro dia, a professora, gente, só abrindo aqui, é sempre bom contar esses casos, né? Segunda-feira, boa tarde, tudo bem e tal? Tudo bem, hoje não é dia de alegria, professor! Grande, Pedrão! Estamos começando aqui em Alto Astral o nosso Abrindo Jogo, sempre aqui com informação, com opinião, bate-papo e, é claro, né, aqui o bom humor não pode faltar. Comecei até meio quebrando aqui a regra hoje, contando os casos de Pedrão, são vários, viu, gente? Se eu parar aqui um dia, dá para fazer um Abrindo Jogo só de casos do Pedro aqui. Mas, vamos destacar aqui hoje, né, que dá o final de semana, rodada do Campeonato Mineiro, a décima, penúltima, hein, do Campeonato Mineiro, já começa amanhã. Poderemos ter definido aqui os rebaixados, muito próximos aí de serem anunciados, né, de forma oficial, o Boa e também o próprio Coimbra, que, lamentavelmente, devem ser anunciados aí como os rebaixados do Campeonato Mineiro. E podemos ter um encaminhamento, definição, acho que é difícil, mas um encaminhamento para as semifinais do Campeonato. Semana que vem teremos a última rodada do Campeonato Mineiro, né? Vamos falar aqui também do Cruzeiro, que está classificado na Copa do Brasil, saíram os potes lá, né? Atlético e Cruzeiro estão, aliás, Atlético, Cruzeiro e América estão no mesmo pote, pote 1. Está faltando só o sorteio agora para saber quem pega quem. E aí a gente vai falar sobre isso aqui, falar do América também, que está devendo, que teve o nome do Lisca mais uma vez rodando nos bastidores de outra equipe, agora do Grêmio, de futebol porto-alegrense, mas que já tem um acerto pré-encaminhado com o Thiago Nunes. Então pode ser que o Lisca permaneça por aqui e falar do Galo, que deve ir com um time misto. Ou até mesmo reserva no domingo. Há quem questione isso pelo momento do clube, mas o Atlético tem um jogo com uma logística toda diferente. Venezuela, não é qualquer companhia aérea que entra lá. O Atlético pode levar até o chefe de cozinha, enfim, muita coisa diferente nesse momento de pandemia. Mas vamos então com os nossos companheiros. Nosso time está completo aqui agora. Muito bem. Aqui com a gente, vamos trazer aqui o Pedro Rocha. Está lá naquela sala dos quadros de milhões de reais. É a mesma sala que o André Cristino entra. O Toscano não vai me deixar mentir aqui. É uma sala que pouquíssimos têm acesso no prédio. Mas Pedro Rocha e André Cristino têm. Afinal de contas, são quadros que são obras de arte. Obras de arte. Olha lá, o joio do Toscano também. Mas os dois têm acesso a essa sala com essas obras de arte, né, Pedro Rocha? Um abraço. Um abraço, Paulo. Um abraço, Sara. Um abraço, Toscano. Um abraço também ao nosso espectador da VNU. Essa sala é só com reconhecimento espacial, só com... Só perir a palpebra dos olhos, só assim mesmo. Mas brincadeiras à parte, muito bom estar aqui novamente. Final de semana que promete, né? Final de semana de rodada cheia. Tivemos também muitas emoções no jogo de ontem. Até caso de polícia, né? Daqui a pouco a gente vai sair de história de esporte e de polícia. Pois é, situação complicada no Mato Grosso do Sul, rapaz. O policial saiu dando tiro no gramado lá. Eu vou dizer uma coisa para você. Pernas para que te tenho, hein? Está em dia lá o preparo físico do camarada. Correu, mas correu mesmo ali, viu? Aquelas cenas que acontecem aqui no Brasil. Sara Zeferino com a gente hoje também. Obrigado pela presença, Sara. Um abraço para você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Toscano. Boa tarde aos telespectadores. Sextou, né? E aí, pré-penúltima rodada do Campeonato Mineiro. E lembrando que na semana que vem, como você adiantou um pouco aí, já começa a Libertadores, né? Acho que muita gente ansiosa. Até os atleticanos, né? Porque o Cuca, depois do Clássico, disse na coletiva, né? Me cobrem daqui a dez dias. Então, os torcedores aí ansiosos para ver o que o Cuca vai entregar depois da derrota do Clássico, né? Teve essa semana toda aí de preparação. E acho que deve poupar, botar a garotada para jogar aí no final de semana contra o Boa, que tende a ser rebaixado nessa temporada, né? José Augusto Toscano. Estão querendo te derrubar aqui, hein, Toscano? Nessa sexta-feira aqui, hein? Já recebi mensagem aqui, link errado, mandando para a sala de hackers. É complicado, hein? Estão querendo descobrir as senhas das aquelas contas bancárias gordas que você tem naquelas Ilhas Canárias, hein, Toscano? Mas não vão conseguir fazer isso, não, hein? Um abraço, Paulinho. Um abraço a quem nos acompanha. Um abraço ao nosso querido Pedro Rocha na sala em que poucas pessoas no Estado têm acesso. Não é só na Rede Minas, na TV, na Rádio Confidência, não. E um prazer imenso estar com a Sara Zeferina. A Sara que, certamente, é uma das grandes revelações aí do jornalismo esportivo. Quanto a contas gordas, realmente são... Eu não vou deixar a modéstia de lado. As contas são gordas mesmo. Hoje eu tive que pagar luz, água, colégio do menino, mais uma série de coisas. Mas, brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aqui. E um fim de semana que, como a Sara lembrou bem, pode já decretar a primeira colocação para o Atlético no Campeonato Mineiro e o rebaixamento do Boa. E o rebaixamento do Boa, ele é simbólico porque ele acontece meses depois do Boa ser rebaixado também no futebol nacional. O Boa que, no ano passado, que é o da terceira para a quarta divisão, a gente torce para que não seja isso. Mas é um sinal de que as coisas não vão muito bem lá para os lados de Varginha. É, acho que é bem lembrado por isso aí, Toscano. É uma situação até que a gente já viu outras equipes acabarem também. O Boa, a gente sabe que é tocado por dois irmãos. É uma equipe que começou lá em Ituiutaba, aí chamava Ituiutaba mesmo, depois virou Boa Esporte, aí saiu de lá, foi para Varginha, e são tocados por dois irmãos. Então, enfim, o futebol é mais complicado. Série D, não tem nem exposição, mal, mal tem uma exposição nacional, então fica uma situação bem mais complicada. Módulo 2 do Mineiro também é bem difícil. Bom, vamos trocar o barco aqui. Hoje eu apresentei na Rádio Inconfidência a M880 o Primeiras Esportivas, que vai ao ar todos os dias de 11h05 ao meio-dia, mas antes o Zé Augusto Toscano, ele tem o Palavra de Piso lá, que é um quadro em que o Toscano coloca alguns assuntos e opina em cima deles. E é hoje o tema da nossa enquete, viu, Toscano? Tive essa ideia lá também, quando estava lhe ouvindo hoje, para colocar a nossa enquete aqui. Acho que é um assunto que cabe aqui para a gente estar discutindo, especificamente em relação a um dos nomes que você comentou lá sobre técnicos. O Toscano comentou hoje sobre as situações lá do Renato Gaúcho e do Abel Ferreira. Mas vamos falar aqui do Renato Gaúcho em si. Depois de quatro anos, um pouco mais disso, o Renato foi demitido ontem no Grêmio. O nome mais forte hoje para assumir é o Thiago Nunes. Deve acertar nas próximas horas com o Grêmio. Mas a pergunta é simples, né? Por tudo que representou o Renato, eu vi matéria hoje no Portal UOL também, rendeu aí 500 milhões de reais ao Grêmio em revelações que ele botou para jogar, aquela coisa toda, deu apoio, né? Vendas de jogadores e tal. Você acha que foi justa a demissão do Renato no Grêmio? O Grêmio jogou contra o Independiente Del Valle, que hoje é a grande sensação do futebol sul-americano, hein? É bom que se diga isso também. Lá existe um projeto que está sendo muito bem tocado no Equador. Perdeu para o Del Valle, mas poderia ter passado, viu? Porque teve um gol mal no lado no primeiro jogo. No segundo jogo, quando fez 1x0, teve várias chances para matar o jogo. Mas enfim, coisa do futebol. Perdeu, perdeu os dois jogos e está fora. Você acha que foi justa a demissão dele? Vamos começar pela Sara aqui agora, Sara. Você acha que foi justa a demissão do Renato lá no Grêmio? Sim ou não? Acho que foi só. Espera aí, vamos voltar para a Sara daqui a pouquinho. Está com um som meio ruim, Sara. Enquanto você ajeita aí a questão do fone... Tentar melhorar aqui, Paulinho. Isso aí, agora já é melhorado. Melhorou, melhorou. Beleza. Como eu estava comentando, né? Eu acho que esse fator eliminação na pré-libertadores, aqui no futebol brasileiro particularmente, pesa muito. Então, eu acho que da forma como foi, acho que isso influencia muito, mas eu acho também que depende do nome que o Grêmio vai trazer. Eu acho que o Renato Gaúcho fez um ótimo trabalho no Grêmio, a ser valorizado, mas dependendo do nome, acho que não vale a pena. Vale ressaltar que o contrato do Renato Gaúcho tinha sido renovado no mês passado. E aí, nesse mês, por conta dessa eliminação, provavelmente ele foi demitido. Então, é complicado, assim. Eu acho que é válido, mas tem que ser analisado esse nome a ser trazido pelo Grêmio, né? Porque eu acho que o Renato estava ficando um pouco ultrapassado, assim, no sistema defensivo dele. O sistema defensivo do Renato, a marcação do esquema do Renato era uma marcação individual. Isso no futebol atual não cabe muito, porque se você coloca um jogador para marcar o outro jogador, especificamente, se esse jogador falha na marcação, a tendência é que o adversário apareça livre para fazer o que ele bem entender. E isso atrapalhou muito o Grêmio nesse início de temporada. Acho que o trabalho ofensivo continuou em alta, tanto que o Grêmio teve várias oportunidades no jogo contra o Independiente Del Valle, mas pecou nas finalizações e acabou eliminado. Toscano, qual que é a sua opinião em relação ao Renato, especificamente? Bom, considerando a pergunta da enquete, eu não acho que foi justo, mas eu compreendo e aí faço coro às palavras da Sara. Considerando a cultura do futebol brasileiro, quer dizer, o dirigente brasileiro, ele tem uma maneira de raciocinar que é sui generis. A Sara lembrou, o contrato do camarada foi renovado, talvez, há 30 dias e muito. Ele recusou uma oferta, segundo consta, muito boa do Atlético. E hoje, você recusar uma oferta do Atlético, o camarada tem que estar muito seguro do que vai e pretende para a carreira dele, porque o Atlético hoje é o sonho de pelo menos 8 em cada 10 treinadores. Agora, em termos de justiça, eu acho que não, porque a gente compreende a eliminação numa fase preliminar da Libertadores, ela realmente é impactante. Agora, eu acho que se fizermos um levantamento do que foram esses anos todos que o Renato conduziu o Grêmio, o saldo é positivo. Pô, Pedro, agora o Renato teria a oportunidade de brincar no brasileiro, como ele falou, de jogar o brasileiro sério. Aliás, não brincar no brasileiro, jogar o brasileiro sério também, Copa do Brasil e tal. Mas, quando ele tirar dessa oportunidade, ele vai brincar na praia mesmo. Aliás, por enquanto, nem na praia, né? Imagino que nesse momento, ele teve Covid recentemente, né? Acho que nem na praia ele vai brincar, vai esperar um pouquinho. Mas daqui a pouco... Renato não fica sem emprego muito tempo, não, né, Pedro? O Paulo não fica, não. Ele até vai ter a brincadeira na praia, ele vai ficar um tempinho sem, porque lá no Rio está proibido a atividade coletiva, né? A atividade coletiva está proibida no Rio. Mas é uma boa oportunidade para o Renato, até a gente está usando muita internet nesse momento. Ele podia fazer um curso, né, na Europa, já que agora ele não pode ir para a praia. Ele até me gostou disso uma vez. Era uma oportunidade dele fazer esse curso na Europa, né? Mas, brincadeiras à parte, acho que o Renato é um grande técnico. O Renato, a Sara contou muito bem, o Renato, a marcação do time do Renato mostrava, sim, um estágio bem defasado. Acho que o time do Renato estava levando muito gol, não conseguiu suprir a ausência do Jeromel, o Jeromel depois de lesão. O meio de campo do time do Renato também não estava bom. É um reflexo da cultura do futebol brasileiro, mas depende do nome. O Thiago Nunes eu acho um bom nome. Fez um trabalho ruim no Corinthians, mas eu acho que o Thiago montou um trabalho muito bom, um projeto muito bom no Atlético Paranaense. Agora tem que dar esse respaldo a ele. O Tite foi demitido de uma pele libertadores, ficou no Corinthians e foi campeão brasileiro e mundial dois anos depois. O Grêmio não teve essa paciência com o Renato, sendo que o Renato entregou muito como disse para os câmeros. Acredito que, nesse momento, pode ser uma boa troca para os dois e o Renato também respirar novos aves. Agora, quem está aguardando uma ligação do Rio, do primeiro que estiver de tarde? Ele vai ressaltar que a demissão foi consensual, né? Então, tanto o Renato topou, quanto o Grêmio também já não via vantagem em mantê-lo. Então, acho importante frisar isso também. Verdade. E o outro nome hoje que é também rondado dos baixos, é do Lisca, né? Aliás, o Renato indicou o Lisca. São amigos e o Renato teria indicado o Lisca para o Grêmio, para dar sequência ao trabalho dele, mas, ao que parece, vai o Thiago Nunes mesmo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Abrindo o Jogo aqui para você. Fique ligado.